Música A nossa apresentação é Andréia Cristina Bossoni Filha de José Adão Bossoni e Maria do Céu Ferreira Bossoni Ela representa o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa Ela é estudante e tem 18 anos Andréia tem 1,66m de altura Pesa 57,5kg Tem 87cm de busto Cintura 68cm Quadris 95cm Coxa 56cm Tornozelo 23 Que usa manequim 40 Curso 3º ano de Magistério da Escola Vila Figueiredo da Silveira Pretende cursar a Ciência da Computação Seus fins de semana são diferentes uns dos outros Costuma viajar constantemente Mas quando fica em casa sai com os amigos para bater papo Adoro leitura E o livro que a impressionou foi Tempo de Amar, de Denise Lohmann Que fala do reencontro de mãe e filha que não se viam há anos Admira todos os artistas Em especial Kevin Costner Julia Roberts e Fernanda Montenegro Gosta de todos os gêneros musicais Mas gosta muito das músicas de Kid Abelha e Legião Urbana Cada momento bom tem sua música Um amor grande hotel de Kid Abelha Marcou muito a sua vida Gostaria de conhecer a Europa E em especial a Itália e Portugal De onde vem sua descendência Seu hobby é tocar piano Pois fica horas ali Sem perceber as horas passarem Pretende ter uma bela carreira profissional Se realizar afetiva e economicamente E ating deceptions Nunca ficará Meio 標 從 Pocase Se levanta Se réventa Amém. 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 Márcia Moreno Mota, é filha de Odair Dias Mota e Cleonice Moreno Mota, representa a ótica jovem, é estudante e tem 16 anos. Ela tem de altura 1,63 m, pesa 48,70 kg, busto 81, cintura 63, tem de quadris 90 cm, coxa 52, tornozelo 20 e manequim 38. Márcia estuda o terceiro colegial e terceiro magistério na escola estadual de 1º e 2º graus, diva Figueiredo da Silveira, pretende ser psicóloga. Nos fins de semana, estuda, se reúna com um grupo de jovens, frequenta a cantina com os amigos, visita os avós e vai à missa. Às vezes gosto de ler e o livro que mais me impressionou foi Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Seus artistas preferidos são Tom Cruise, Vitor Fasano, Jorge Pontual, Fábio Júnior. Seu gosto pela música é variado, sertaneja, romântica, nacional e internacional. Cada música lembra um momento ou alguém especial. De qualquer forma, uma que traz gratas recordações é Meninos e Meninas, da Legião Urbana. Gostaria de conhecer o Japão como parte do mundo. Dormir, estudar, sonhar acordada, escrever e namorar é seu hobby. Para o futuro, pretende desenvolver atividades relacionadas ao comportamento do educando, psicóloga. Pretende se casar, viver feliz, ser boa esposa, ter filhos, pois adora crianças. Na passarela, a representante da ótica jovem, Márcia Moreno Mota. Márcia Moreno Mota. Márcia Moreno Mota. Márcia Moreno Mota. Arlete de Jesus Pereira. Filha de José Paixão Pereira e Maria Salvina Pereira. Ela representa o boticário. É estudante e comerciária. Tem 19 anos. 1,63 metros de altura, pesa 50 centímetros de busto, 63 centímetros de cintura, 98 de quadris, 56 centímetros de coxa, 22 de tornozelo. Usa manequim, 38. Usa manequim, 38. Estuda a sétima série da escola estadual de primeiro e segundo graus, professora Maria Ângela Batista Dias. Profissionalmente, gostaria de realizar-se em desenho arquitetônico. Nos finais de semana, gosta de ir às ternas e passear com as amigas. Adora a leitura e o livro que a impressionou foi Judite. Conta a história de uma moça que sofreu um acidente, morreu e ressuscitou. Agora é pintora de quadros. Na TV, prefere Cadu Muli Terno e no cinema, Arnold Schwarzenegger. Tem como preferência a música romântica. A música que lhe traz boas recordações é Te Amo. Adoraria conhecer o Havaí, tem como hobby a leitura. Ser uma grande profissional é o que pretende para o futuro. Na passarela, Arlete de Jesus Pereira. Arlete de Jesus Pereira. Arlete de Jesus Pereira. Amém. Amém. Amém.